Pois é, meus queridos, nem tudo na vida são flores e eu consegui encontrar aqui no LG K40S 4 coisas boas e 4 coisas ruins e eu vou contar pra vocês tudo nesse vídeo. E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Gabriel Dasso, criador e nas horas vagas, apresentador do canal Disciotec, o seu dicionário da tecnologia. Aqui nesse canal eu faço vários vídeos sobre tecnologia pra você ficar sempre muito bem informado e não acabar caindo em nenhuma furada tecnológica e comprando um celular caro. E porcaria. Então você precisa se inscrever agora mesmo aqui nesse canal pra me ajudar, te ajudar e fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos falar aqui de 4 coisas boas e 4 coisas ruins que eu encontrei no LG K40S. Primeiro ponto positivo que eu consigo enxergar aqui no K40S é a sua tela. Sim, ele tem uma tela bem grande e bem bonita que vai agradar a maioria das pessoas e que eu gostei bastante é realmente muito bom pra você ver vídeo no YouTube, pra você ver Netflix, enfim. Ah, e sobre o nível de brilho dessa tela? No sol você vai conseguir usar ela tranquilamente porque ela tem um brilho forte, então naquele solzão do meio-dia você vai conseguir usar de boa e também se você tiver à noite você também vai conseguir usar tranquilamente porque o brilho mínimo dessa tela é bem baixo. Eu adoro ver os vídeos nessa tela, principalmente por ela ser bem grande, ter cores bonitas. É um ponto bastante positivo pra mim, é um grande chamariz nesse celular. Sim, e outra coisa boa que eu consigo enxergar aqui também no K40S é o seu desempenho porque apesar dele ser um celular barato, ele não faz vexame. Aqui você vai conseguir rodar a maioria dos aplicativos tranquilamente, então você vai conseguir rodar Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, todos os aplicativos que pessoas normais rodam sem apresentar nenhum travamente. Também vai conseguir alternar entre eles por causa dos 3 GB de RAM que nós temos aqui no K40S, que são perfeitamente capazes de fazer ele rodar os aplicativos muito bem, alternar os aplicativos muito bem, então eu encontrei poucos travamentos no K40S. Então realmente o desempenho é um ponto bem legal no K40S porque você também consegue rodar os jogos muito bem, então se você gostar de jogar você vai conseguir rodar seu Call of Duty, seu PUBG, seu Free Fire no Ultra, enfim, um celular bem valente. E outra coisa que eu gosto bastante no K40S é a sua construção. Ele é um celular bem firme que você consegue segurar ele muito bem na mão, você aperta aqui e você... E além disso tudo ele é extremamente bonito, né pessoal? Ele realmente é um celular que é um arroz com feijão assim, bem feito, digamos. É um celular basiquinho, normal, mas que é extremamente bonito, é muito bem construído, tem uma certificação militar, então com certeza a construção para mim no K40S é um ponto bem positivo porque ele é bonito, é bem construído, não passa a sensação de ser frágil. Então assim, gostei pra caramba. E outra coisa bem positiva no K40S é o preço. Sim, ele é um celular de entrada, então ele custa ali R$ 750, R$ 800. Já esteve bem mais barato há três meses atrás. Mas pois é, tem uma coisa aí chamada dólar e outra coisa chamada um vírus aí, enfim, né? Bom, então os preços do K40S aumentaram bastante, vocês sabem, mas ainda assim nos dias de hoje ele é um excelente custo-benefício e na faixa de preço dele não tem nada muito melhor. Então o preço dele, pra mim, é uma excelente vantagem. Mas agora vamos dar as notícias ruins e essa parte que a galera vai dar deslike no vídeo e vai me xingar no comentário e não tem jeito não. Primeiro ponto negativo no LG K40S, a bateria. Sim, meus queridos, eu não gostei muito da bateria do LG K40S. Tem gente aí, usuário mais básico, pessoal, que vai só abrir Instagram, Facebook, assim, usar pouco celular, consegue fazer ela durar um dia. Tem gente que falou até que consegue fazer dois dias. Acho difícil, mas enfim. Eu, infelizmente, como sou talvez um usuário mais avançado, gosto de usar o celular bastante e não consegui fazer um dia inteiro com ele sem precisar dar alguma carga. Então a bateria pode ser um ponto que vai desapontar usuários mais avançados. Eu vou deixar isso avisado aqui no vídeo. Não é uma bateria ruim, mas novamente, pode desapontar. E outro ponto negativo que eu acho que ninguém vai discordar de mim é a falta de um carregamento rápido. Sim, o LG K40S não tem um carregamento rápido, então se você quiser carregar esse carinha aqui, você vai ter que esperar aí duas horas no mínimo. É algo bem chato. Se tivesse um carregamento rápido em uma hora, ele já estava com 80% de carga. Mas parece que a LG fez aqui um corte de custos e realmente ele acabou ficando sem carregamento rápido, o que pode incomodar algumas pessoas, assim como me incomoda bastante. E outro ponto negativo são as atualizações do Android, já que a LG é uma empresa famosa por não enviar atualizações. Bom, parece que o jogo vai mudar no K40S. A LG promete um Android 10 para o K40S. Espero que realmente chegue, mas como vocês sabem, pessoal, a LG não é uma das melhores empresas nesse quesito de suporte a atualizações. Isso, para mim, não é uma coisa tão relevante. Eu não ligo muito se o celular vai estar no último Android disponível, mas tem gente que liga, então é importante deixar avisado que o K40S talvez demore para receber as últimas atualizações do Android. E outro ponto negativo aqui também, que quase ninguém vai discordar de mim, é a memória interna. Sim, ele tem 32 GB de memória interna, que são suficientes para a maioria das pessoas, mas o problema não é esse. O problema é que de fábrica o sistema já ocupa 14 GB e você não pode fazer absolutamente nada. Então, logo de cara, quando você liga o celular, você já tem 14 GB ocupados e isso atrapalha um pouco, isso incomoda um pouco, você vai precisar de um cartão de memória, não tem o que fazer. E essa é a vida. Então, assim, tem 32 GB, as 14 GB já vêm ocupados, você vai precisar de um cartão de memória mesmo para guardar foto, vídeo, alguns aplicativos, enfim. Pessoal, então o vídeo foi basicamente esse, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, avalie positivamente, não briguem muito aí nos comentários, eu dei aqui pontos positivos e negativos do celular, aí vai de você colocar esses pontos positivos e negativos na balança e ver o que compensa mais na hora de escolher o seu celular, beleza? Espero ter ajudado vocês, se eu ajudei, por favor, deixa o joinha, se inscreva no canal, é muito importante, é de graça, enfim, ajuda pra caramba, me ajuda a te ajudar. E também me siga lá no Instagram, assim a gente tem um contato mais próximo e se você quiser me mandar alguma coisa por lá, também pode mandar que eu respondo sempre, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, eu vou ficando por aqui, deixem nos comentários suas experiências com K40S, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho